Olá! Seja bem-vindo! Nesse vídeo eu vou falar para você qual o tom certo usar no seu chroma key. Esse é o segredo que quase ninguém fala, já olhei na internet, pouca gente ensina, qual é o tom de verde ideal para você escolher na edição do seu vídeo. Então vamos lá? Primeiramente eu vou mudar a tela, tá? E aqui observa, deixa eu aproximar mais um pouco, que eu estou com o fundo aqui bem variado, com vários tons de verde. Eu vou aplicar o chroma aqui na câmera, na minha câmera Logitech, um webcam que eu estou usando, filtros, mais, e vou vir aqui no chroma key, ok, e tá aqui o verde. Vou arrastar para cá, observa que não tá legal o meu verde aqui, tá vendo? Tá cinza. Por quê? Agora vai a explicação, você precisa entender isso. Esse ponto verde aqui, o desenho do papel é um ponto verde, é a similaridade, ou seja, um ponto verde. Quanto mais eu aumento essa opção aqui, mais pontos verdes vão entrando dentro dessa similaridade e ele vai tirando aí do fundo, fundo, mas não fica legal, por quê? Porque o tom verde padrão aqui não é o tom ideal, eu preciso achar esse tom. Então, não tira tudo. Então, a similaridade é um ponto verde, um tom verde com outros verdes em volta, quanto maior essa bolinha, mais verde vai acrescentando aí e mais vai tirando do fundo, tá? Até chegar a pele e as outras cores. Vamos fazer o seguinte, vamos achar o tom certo. Como que eu faço? No OBS, dependendo do programa que você está usando, muda, eu vou vir em Custom e escolher uma cor, mas antes de escolher a cor, eu vou remover esse olho. Agora eu escolho a cor. Por que que eu removi o olho? Para escolher a cor aqui, do fundo do meu pano verde. Vou vir em Peek Screen e aqui eu não vou clicar, eu vou passar com o mouse sobre o meu fundo verde aqui. O X não está aparecendo, tá? Um X assim na tela, mas eu vou procurando aqui o tom, primeiro o tom mais claro. O tom fica aqui, é... H, U, E, tá? E vou procurando aqui, ó. Eu já fiz a pesquisa para adiantar o vídeo, você vai passando aqui e vai procurar o valor mais alto que você tem na tela toda. Eu já pesquisei, o valor mais alto que eu consegui achar foi 90, tá? E agora eu vou procurar o valor mais baixo que tem. Eu já pesquisei, normalmente fica aqui aonde é mais escuro a minha... Aqui do lado de cá é mais escuro. Então vai ficar aqui o tom mais escuro por aqui, ó. O tom mais claro aqui, tá? Aí você vai procurando. Eu achei 74 como um bem mais escuro. Tá? Um tom bem diferente. Ah, um tom diferente, né? Nem que seja claro e escuro, mas um tom diferente de cores. Observa aí, 90 e 74. Eu vou botar 75 aqui pra ficar mais fácil. E o ponto principal, o meu chroma aqui, está entre 90 e 74 no tom de verde. Então eu vou lá e vou colocar aí, eu acho que o valor 83 ficaria legal nesse ponto, tá? Então vamos lá? Vou vir aqui, vou clicar em qualquer lugar aqui, venho no tom, eu coloco aqui 83. Beleza. Olha que bonito. Vou clicar em OK e vou ativar o olhinho aqui pra ativar o chroma key. Observa que não ficou muito legal, né? Ficou estranho porque tá me apagando e tal. Agora eu vou mexendo a similaridade. Tá apagando por quê? Porque a bola tá muito grande, tá pegando muito verde, inclusive o verde da minha pele. Então eu vou diminuir aqui. E aí, olha só como é que ficou o chroma key, como é que ficou legal, né? Só diminuindo aí eu já achei o tom. Eu nem mexi na suavidade, nem precisei mexer ainda na suavidade. Se você precisar mexer, você mexe, ó. Eu quero deixar. Ficou um pouquinho sobrando de risco. Eu quero tirar. E você tira só tomando cuidado pra não apagar a sua pele, né? E assim você controla o chroma key. Eu vou mudar, eu vou tá mexendo ainda na similaridade e suavidade. Vou mudar a tela pra tela principal, tá? Pra você ver o meu chroma key. Olha só. Ficou legal, né? Observa aí, ó. Eu tenho uma câmera, uma iluminação que não é muito boa. Tenho um softbox, um highlight aqui. E uma câmera logitech webcam. Não é nenhuma câmera profissional. E observa que eu consigo fazer um chroma key legal. Com esse truque da similaridade. Aí você mexer na suavidade, você apaga. Quanto mais suavidade, mais você enche. Mas aí começam a aparecer erros aqui, né? Beleza. E tá aí o meu chroma key. Ficaria legal. Bom, e aí? Gostou dessa dica? Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo. Valeu por me ajudar aí. E até a próxima. Fui!